O Sindicato dos Fluviários da Sessão de Convés do Estado do Amazonas, o Sindiflu AM, esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 15 de julho, para debater novamente sobre uma possível paralisação da categoria. Em entrevista exclusiva ao OnJornal, o presidente do sindicato, Jói Olino, deu mais detalhes sobre a ação. Eu creio que estamos nos procedimentos corretos. Fizemos a nossa pauta da Assembleia e foi apresentada ao Sindarma, que é o representante dos armadores. Houve uma alteração e uma correção. Em tempo hábil, nós retornamos, demos o retorno para eles, para que pudessem avaliar as reivindicações e poder nos dar, em tempo hábil, a resposta que estávamos aguardando. E, até o momento, não tivemos mais esse contato. Então, nós estamos ainda aguardando, já conversamos com o setor jurídico, aguardando ainda uma resposta do Sindarma, que é o Sindicato dos Armadores. E a nossa intenção sempre foi de manter um diálogo. E sempre um diálogo aberto. A nossa proposta, como representante dos colaboradores profissionais da sessão de conversa, sempre disposto a manter um diálogo que venha a fluir um fechamento de acordo coletivo. O Lino destacou quais são as pautas exigidas pelo sindicato, dentre elas, melhores condições de trabalho para seus sindicalizados. Foi em Assembleia deliberado que nós retornaríamos com as 120 horas, porque, no momento, ela está sendo só 90 horas. Mas, em acordos passados, perdemos essa condição de manter as 120 horas. Então, nós incorporamos as 120 horas, colocamos também a questão das horas trabalhadas, horas de folga. E uma pauta muito importante, que isso deve ser ainda debatida, é a questão da segurança do trabalhador. Porque sabemos que, não somente a equipe de bordo, ela é responsável pela embarcação e pela carga, como também pela segurança da tripulação. E nós sabemos que, aqui nos rios, nas calhas dos rios do Amazonas, estamos sofrendo essas abordagens, de, segundo descrito, piratas do rio, né? E tem acontecido muitos fatos aí, que muitos trabalhadores da área foram agredidos fisicamente, e muitos até perderam a vida com isso. E o que nós esperamos é que, conforme a proposta do Sindarma, é que nós ainda tenhamos essa resposta, de podermos continuar, ou, se não, fazermos o que foi proposto e decidido pela categoria, a paralisação. Mas essa já foi definida, a paralisação. Só vamos aguardar para que possamos fazer corretamente, dentro dos trâmites legais, e que não venha também prejudicar alguns setores essenciais da sociedade. O On Jornal procurou o sindicato das empresas de navegação do Amazonas, o Sindarma, mas até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta. Para mais detalhes, acesse www.onjornal.com. Fique ligado, fique on.